E aí galera do BloxFruit, mais um vídeo aqui pra vocês e estou numa conta noobzinha que vocês estão vendo aí né, que é essa daqui Galera, gostaria de apresentar pra vocês o UniTV E pra quem não conhece gente, o UniTV ele contém mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K Para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias, etc E como assisto muito anime, eu realmente preciso de um aplicativo bom pra tá assistindo tudo que vocês imaginarem de anime aí né, lançamento Então aproveitem agora gente, baixem na descrição o UniTV E não está disponível apenas para celular Android, mas também para as TVs Então não perca tempo galera, corre agora aí na descrição e baixem o UniTV E ela é bem noob essa conta tá, só pra avisar E simplesmente vocês devem estar olhando o título agora e pensando Nossa emparei, como assim você perdeu sua conta cara? Você é louco usar script cara, para de usar script Alguns também assim ó, os haters Morra emparei o Blox, você usa script Pô gente, o que aconteceu foi o seguinte Eu tomei uma nerfada nessa conta minha aqui Que não é a minha principal Lembrando, não é Realmente eu usei script de verdade Sabe que é negócio que você usa pra auto farm, sei lá o que Eu usei isso há muito tempo atrás nessa conta aqui E ao entrar nela eu recebi essa mensagem que está aparecendo pra vocês Muitos devem estar falando Nossa, bem feito, bem feito cara Nossa, por que você fez isso? Bem feito cara E simplesmente gente, é errado usar script Isso é realmente errado Eu realmente tomei a exposure pra aprender né Durante uma vida aí no Roblox Claramente foi o exposure bem pesado Onde simplesmente eu usei embonte no arsenal Em um servidor privado com meus amigos É um exposure de muito errado cara Muito errado Usar script pode ser errado? Pode Desde que você atrapalhe os jogos de outra pessoa É assim que funciona Que tem milhares de pessoas que usam script aqui dentro do BloxFruit Pesquisa agora aí no Youtube aí um canal Coloca bem assim ó BloxFruit Script Roblox Você vai achar muitos e muitos e muitos canais fazendo a mesma coisa Mas alguns sofocam naqueles que são bastante conhecidos Ou que, sei lá, algum tipo de pessoa se junta pra atacar Aí todo mundo vai junto atrás né O bando de marinhas vai com as outras Aí vem um monte de gente atrás pra... Pra cobrar, sei lá É uma comunidade meio que tóxica nesse lado de Ah, eu vou cancelar aquele fulano de tal Esse é o ponto de vista tá Que muita gente não percebeu ainda Que realmente essa é a nova geração A cultura do cancelamento O cara tá indo pra onde gente? Ali? Ah, tem uma ilha ali, esqueci Vamos pra aquela ilha onde o maluco tá indo lá gente Enquanto isso eu vou falando com vocês Basicamente Eu realmente usei autofarm nessa conta aqui na época Isso faz um ano Não sei, dois anos na época Eu gravei um vídeo pra vocês Eu não postei esse vídeo E mesmo assim eu acabei tomando esse tipo de alerta pra mim né Que se eu usar de novo Nessa conta aqui Eu irei tomar um ban permanente Isso porque né Alguém talvez deve ter, sei lá Denunciado essa minha conta Não sei Não sei bem dizer o que aconteceu gente Na verdade nem sei o que aconteceu de verdade Pra você ter dado a minha conta principal Ela tomou um ban permanente Antigamente porque me denunciaram Cinco caras no servidor se juntaram pra me denunciar Sendo que eu nem usei hack nela Nem nada do tipo E por conta disso eu acabei me prejudicando Ô louco, o maluquinho Ele vai perder pra mim ó Ai maluquinho Agora você vai tomar maluquinho Toma! Diferença de nível é muito alta Que nível que ele tem então? Não faz sentido Opa, vou pegar esse capa roça aqui Toma do flamingo Toma! Ai ai, ele vai bater em mim Toma! Nossa, é muito forte o bicho hein Qual o meu status aqui nessa conta? Defesa e fruta apenas A fruta é bem forte até hein A fruta é realmente bem poderosa Assim que eu recebi o aviso Eu já fiquei assustado Eu já fiquei velho Essa aqui é a minha conta principal Aí depois eu fui ver que era essa continha Que eu peguei né Há muito tempo atrás E não tinha nada a ver Bom, vamos bater aqui nesse cara aqui junto com Ah, eu já eliminei ele Ai, ai! Nossa, morri Morri, certeza Fui parar longe hein Ó, perdi 240 por morrer por um NPC Do nada, cara Do nada Bom, o que decide gente? Quem decide o que é errado ou certo Em relação a script É a comunidade do canal O meu público, a maioria Não quer que eu use Então eu não vou usar É assim que funciona É que nem Vamos dizer assim No... É lá no... No Bruns Eu tenho um canal de Bruns Pra quem não sabe É um canal secundário meu que eu tenho Que eu gravo vídeo lá todo dia E simplesmente lá eu uso o mod Que mod gente Pra quem não sabe é a mesma coisa O ruim é a comunidade do Roblox em si Em geral Não curte mod Eles não acham certo Ou algo assim Blooms Minecraft Todos eles tem mod Tem ali um jeito de parar Aqueles que usam mod Em momento que não deveria Por exemplo A mod não é script Não é hack É sim Não é algo feito pelo criador do jogo Lembre-se Não é algo feito pelo criador do jogo É algo injetado no jogo Então é algo de fora É igual um script O script é dessa forma Ela é injetada de fora Um comando Pra que você por exemplo Fique batendo nesse boneco assim Em pleno ar De longe Você consegue meio que atacar ele Muda as coisas dentro do jogo Então mod é a mesma coisa Não tem motivo pra dizer que não é a mesma coisa Isso não é justificativa pra alguém Usar hack aqui no Roblox É claro gente Não tem lógica né Simplesmente Roblox Não dá Pra esse tipo de coisa mod não dá Como muitas pessoas pedem Ah pare usa script Eu não posso usar Porque há problemas pra mim O Roblox em si não aceita esse tipo de coisa Então o Roblox em si que é chato também Em relação a isso É ruim gente Porque tem muita gente também aí Que usa script pra maldade Muitos não usam pra coisa boa Por exemplo Blooms Blooms eu uso porque não é online Eu uso mod em modo que não é online Eu usei uma vez em online Mas o meu público Entendeu que aquilo ali era só um vídeo Que eu não usaria pra prejudicar o jogo de ninguém Eu não roubei troféu de ninguém dentro do jogo Eu não fiz nada de errado Em si Eu usei um modzinho ali Pra zoar as pessoas E eu deixei elas ganhar em seguida Simples assim cara Se fosse desse jeito Eu estaria bom demais Mas muita gente me ataca aqui Com hack Com script Eu não faço absolutamente nada Eu só apanho quieto E pronto E depois saiu do jogo Esse é o modo mais fácil Mas muitos exageram gente No cancelamento Muitos exageram demais Xingam Sei lá E tal Bom a pessoa sofre a consequência Se é pego usando um script Ou algo assim Muitos Às vezes é por injustiça Mas não dá pra saber Então por isso mesmo que o criador Coloca um termo geral Onde se você usar Você se quebra todo E minha conta principal Eu não sofri Então por isso que eu vou entrar nela já já Pra arrumar umas brigas boas Eu vou derrotar esse boss Quero nem saber Sai boss Aqui ó Toma Morri 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 Ai Morri mesmo gente Mas agora vamos Vamos pra cima Vamos pra cima Vem Eu vou usar agora aqui ó Um Usei aqui o haki Vou bater nele pra ver se mudou alguma coisa ó Toma boss Morri Morri Nossa que ataque poderoso hein Desse suando Flamingo suando Não é o do Flamingo não tá gente Aqui é o irmão né Do do Flamingo Eu confundi as coisas Toma Eu acho né É sim Deve ser sim É um cisne Eu sei lá se é o do Flamingo Ou o irmão dele lá Deve ser Ó pronto Derrotei Não peguei item nenhum Eu não ganhei o item A parada das costas ali Infelizmente Eu acho que ele realmente Eu tô falando Não sei Não sei Não sei Bom Vamos direto pra outra ilha Vamos pra outra ilha em si Procurar vítimas Pra gente bater Eu já falei muito sobre isso né gente Sobre essa parada de Scrape O que que eu penso O que que eu acho Se o Roblox não permite Não permite né Fazer o que Tem que aceitar Simples assim Então é isso Vamos pra minha conta principal Pra ver se eu encontro O oponente digno De uma luta Que aqui eu tô Nubão Vou ter que recomeçar Nessa conta Caso vocês queiram O vídeo gente Onde eu comece do zero Pra mostrar pra vocês Que dá pra pegar nível Máximo Bem rápido Eu trago pra vocês Beleza Ah tá Achei de eliminar Do carinha Que susto Eu falei Não é possível Que eu tô aqui Consegui eliminar o maluco Eu acho que eu consigo Comprar um fruto Com esse dinheiro aqui Vamos ver se eu consigo Pegar uma fruta boa Vou comprar um fruto Aleatório na outra ilha Recomeçando nessa Contita Olha essa conta E eu tinha Várias frutas Ilegais né gente Que eu consegui Através de script Nessa conta aqui mesmo Eu perdi a maioria Eu tenho algumas Aqui apenas Que são essas daqui Bem poucas E também tinha Sei lá A raça um pouco Mais elevada Eu tinha um nível Bem alto né Quase máximo Vamos procurar aqui Rapidão ó O cara que vende aqui ó Pronto Nesse primeiro mundo Não sei de mais nada Tem uma fruta aqui Vou guardar a fruta do corte Pra mim Pronto Guardei Maravilha Vamos pegar tudo Gente que eu puder 57,386 Que é o dinheiro que eu tenho O valor custa 41 mil Eu vou comprar ela Com certeza E vai vir a fruta do gelo Já tenho ela Já tenho ela E eu vou deixar aqui Pra alguém gente Ó Sou um cara bonzinho Vou deixar aí ó Pra quem quiser Pra quem tá iniciando O cara que é iniciante Encontrar isso aqui É um tesouro gente É uma fruta do gelo É ouro aqui nesse jogo O cara vai ficar muito feliz Certeza E é isso né Vamos lá E simplesmente Não me ataquem por isso gente Sendo que é uma conta minha Que eu usei há muito tempo Ou seja Não quero levar Outro expose De novo né Eu duvido nada Os gringos do nada Chegam amanhã É User User Hack user É LOL LOL Hashtag Ban Empire Blocks Imperial Blocks Ban Ban Ai do nada Chega aqui Quanta bandida Pelo criador Que ele odeia brasileiro Não é possível né Não é possível Esses criadores aqui Muitos deles É assim Eu acho que essa aqui É mais de boa É mais suave É isso Vamos lá Vai fruta da luz Respeitei o macaquinho E essa É minha conta Principal É minha conta principal De Blocks Fruit Na verdade Tá gente Não é tipo Ah Minha conta É que eu tenho Star Não é Tá vendo E por isso mesmo Que eu vou Atacar um Um cara aqui Peguei Quase 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 Vamos atrás dele Eu vou alcançar ele De todo jeito Vamos ativar aqui O modo Esse modo Não O maluco Tá conseguindo fugir de mim Vai Pega Toma Nossa Ele desceu Ele desceu Ó o maluco De hack O cara andou na água Ele Tem a fruta do gelo É isso Eu acho que não Ele do nada Andou na água Aparece ali Eu não entendi Não ele não é fruta do gelo Não é fruta da luz Por que ele ficou em pé na água Sem tomar dano Aí tá vendo gente Eu acho que eu encontrei Um hackerzinho Vamos ver Ele tá indo Vamos observar ele Bora Vamos perseguir o hacker Vamos descobrir agora Se ele é hacker ou não Tem uns caras brigando ali Eu queria brigar também E agora Será que ele vai Eu vou atirar nele de novo Gente Se ele descer Mesmo no NPC Eu quero Dar uma olhada nisso Eu acho que ele não vai ativar o PVP De certa forma Eu acho que não Ele tá conversando com esse cara Que não sei pra que E aí amiguinho Beleza Ezequiel O louco É o mesmo cara Não Não é o mesmo cara Não Eu acho Caramba Ele tem 2.2 milhões 2.800 Sério Esse aqui Não tem como brigar Contra ele também Tudo bem E sério gente É ruim né Que todo mundo use hacker As coisas assim Por isso que muitos Eu nunca Nunca fui ensinar Nunca fui ensinar No dia que eu tomei Exposed Eu tava no servidor VIP Com meus amigos E mesmo assim Eu tomei Bando Arsenal Tomei Exposed De vários gringos Me atacando Todo mundo me atacando Como se eu fosse Meu Deus O criador do Do script O cara que ensinou Todo mundo a usar script Quando na verdade não Entendeu Eu nunca precisei fazer isso Minha mira é boa Eu realmente sou muito bom Lá no Arsenal Eu nunca precisei fazer isso O cara andou Gente eu tenho certeza Que esse cara andou Quando ele começar a farmar A gente vai descobrir Se ele é hack ou não Opa Um pombo Pega o pombo Agora Pega o pombo Não O pombo Pega o pombo Gente passou um pombo ali E agora Como é que eu vou pegar ele Ele tá muito rápido Cara Isso é bizarro A velocidade dele Vamos pegar Vamos pegar Pega o pombo Olha lá o pombo Pombo Calma Ele tá indo embora Nossa ele voa muito Cara Que isso O maluco tá voando demais Eu nunca vou conseguir Chegar naquela altura Meu combate Gente Minha forma de combate Não é no céu Ah não Ele conseguiu fugir de mim Mas aquele ali não vai Nossa acertei Eu acho que eu acertei Opa Opa Maluco Você acalma e vem brigar Bora 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 brigar Será que ele briga? Ele não quer brigar não Acho hein Vamos ver se ele quer brigar agora O louco Ele é fortinho É fortinho Peguei ele Agora vamos pegar O último ataque Peguei de novo Quem que é esse cara Vamos descobrir agora Mata O que Cristian Cadê o nome dele Cristalino Ô louco Ele tem dois mil e pouco Também igual eu Então agora vamos pegar Aquele maluco lá na frente É eu acho que ele Ele não tá com PVP ativo Tá sim É que eu realmente Errei mesmo Toma Opa Opa Já foi diferença de nível Muito alta Ah cara E o pombo Tava aqui dentro Gente Tá aqui dentro já Cadê ele Ué Olha ele aqui Olha aí É um pombo Gente É um pombo mesmo Descobri Me dá uma fruta Eu acho que ele é fraquinho Vamos ver se eu consigo Comprar uma aqui Gente Diamante Toma fruta aí Diamante Pega aí uma fruta Uma fruta É ruim Eu acho que é ruim Dá pra ele brincar Um pouquinho Vai pegar aí amiguinho Ué Aqui ele tá pulando Lá em cima Igual doido O cara é forte Será? Será que o maluco É forte? Será que o maluco É forte mesmo? Eita Passei direto Ele tá na zona segura Agora Desce 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 Não Não consegui pegar ele a tempo Chegou aqui Já é zona segura Não dá nem jeito Aquele ali Eu acho que já derrotei ele Ele é fraquinho Ele é bem fraquinho E não tem mais ninguém forte aqui Só no terceiro mundo Eu vou encontrar pessoas aí Um nível espetacular Opa Opa amigo Quase Agora eu pego o pombo Agora eu vou pegar o pombo Pega Rápido Peguei Mentira Rápido Peguei Peguei Finalmente Peguei Uhul Surra nele Surra nele Não, não, não Ele vai sair voando Ele vai voar Gente Esqueci que ele tem asa Não Ele vai voar E agora? Vai voar não amigo Vai fugir não hein Não, não Não Ele conseguiu fugir Ah cara Fiquei preso na cadeira Mentira Tá tirando onda comigo né amigo Agora você vai apanhar Agora você tá tirando onda com a minha cara Cadê ele? Quitou? Não tá lá dentro Não tá lá dentro Tá fugindo Tá fugindo Tá fugindo Pega o pombo Rápido Rápido Era esse golpe aqui que eu teria que usar Gente Eu sou muito ruim cara Vai, vai, vai Usa Usa, usa, usa Pega, pega ele Pega ele Toma Não Eu não vou conseguir Toma Peguei Peguei Traz pra cá Traz, traz Vem cá, vem cá, vem cá amigo Vem cá Peguei de novo O cara tem vida demais gente É que ele não quer brigar mesmo Toma E vamos pra cima dele de novo Vamos pra cima de novo Ele tá tentando correr ainda Coitado do maluco gente É uma perseguição Demais aqui É uma perseguição Muito braba Não amigo Você não vai fugir cara Você não vai conseguir fugir de mim Não adianta E aí Beleza Toma O cara Ele enche a vida muito rápido Ué cadê ele E agora Boa, boa Tô indo atrás dele ainda Acelera, acelera, acelera Rápido Vamos pegar ele Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Ah, tá brincadeira Ele conseguiu fugir disso Pega ele Ah, o maluco tá correndo mesmo Peguei ele aqui embaixo Agora ele tá muito Muito prejudicado Hein Certeza que agora ele vai Se prejudicar muito comigo Peguei Joguei ele dentro da água Agora só falta Capturar ele de novo Pega Usabilidade Rápido Essa aqui é isso Boa Vai, vai Pega ele Tá quase morto Tá quase morto Rápido Vamos correr atrás dele Gente Agora eu peguei Toma Não morre Não é eliminado De jeito nenhum Agora eu peguei de vez Agora já era Agora já era Agora já era Consegui Consegui derrotar ele Finalmente Cara, isso aqui foi A maior perseguição Que eu já fiz na minha vida Eu não tava preparado Pra um cara que corre Mas eu consegui pegar ele ainda Tá bom já Bom, tem um maluco Ali brigando ali no meio Que ele talvez seja forte Não sei Eu tô aqui no segundo mundo Então provavelmente Eu não vou encontrar Os caras mais fortes que tem Claramente Ó, esse maluco nem tá com PVP ativo Esse aqui também não Isso é triste E é isso Tamo junto Até a próxima E esse foi o vídeo E falou É, nenhum deles aqui tá ativado